Então pessoal, boa tarde, vamos para mais uma abertura de caixa? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Patrick Peçanha com a Blogueirinha Kátia Se você é novo aqui, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe um comentário a respeito dos produtos Gente, mais uma vez eu vou filmar, mas eu não vou aparecer E vamos estar fazendo a abertura de caixa do segundo pedido do ciclo 2, que é esse ciclo aqui Que vieram as novidades do refil do essencial, tanto do masculino quanto do feminino E com uma mega promoção, que eu gostei muito da promoção Para quem não abre mão da família essencial, tanto do tradicional masculino quanto do tradicional feminino Olha que mega promoção, gente Então é isso, vamos fazer a abertura do ciclo 2 Dessa vez eu pedi pouquinha coisa também Pedi mais do que eu não tinha Deixa eu facilitar o processo aqui Pera aí Pronto, agora O processo está facilitado Vamos lá ver o que eu pedi Ah tá, tô localizando aqui, mas vambora Pedi um caiaque oceano feminino Ah, mais o que eu pedi Isso aqui é o que? Ah tá, desodorante Pedi um pack com 10 Aliás, dois packs eu pedi de bolsa Porque eu tava sem bolsa nenhuma Pack de sacolinha Pedi Natura Homem, né Que o outro que eu tinha pedido já saiu Então já tem esse aqui encomendado Só tem mais um disponível na pronta entrega Pedi caiaque urbe também Que eu tô sem nenhum caiaque urbe Pedi dois dele também Excelente perfume agora pro verão Os homens que adoram, né Aquela perfumaria caprichada Ui, caiu Caiaque urbe também pedi Pedi mais um caiaque oceano feminino Gente, o diferencial da linha oceano Pra quem tá achando estranho, né Que o caiaque urbe Tá com plástico, né Você vê que tá visível o brilho do plástico Ó E o caiaque oceano não está É porque o caiaque oceano A proposta dele é economizar, né Feito de materiais que são recolhidos do oceano Não vem com plástico filme E vem com aqui em cima colado com cola, tá gente Ó Aqui em cima tem uma cola Pra poder, né Fazer a proposta da reciclagem, né E não adianta você achar que Foi o consultor que abriu Ou você tá desavisado Que não sabe qual é a proposta Do caiaque oceano feminino Tanto masculino Ele não vem com plástico filme Tá bom, gente Ele vai vir assim Na caixa normal, ó Todos dois, ó A caixa sem o plástico filme, tá gente Pedir um shampoo sol Pra cabelos danificados, tá Esses shampoos são a mão na roda Pra quem gosta de viajar E nunca tá carregando peso Que são levinhos, ó 200ml, muito bom A amostra do Natural Homem O tradicional Que é justamente o que eu tenho pedido A blogueirinha Kátia tá sem Máscaras, né Pedir essa máscara aqui Fácil, azul, tá preta, né Super máscara tint para cílios Super máscara tintes Ó, pedi uma dessa Pedir uma Incolor, né Que é bom Já que tá sem uma Já pedi várias E pedi uma da mesma proposta Só que Mega fantástico, né É a mesma linha Fácil, né Fácil também É, tudo fácil Pedi três máscaras Pra poder ficar Guardadinha, né Porque A gente aproveita a promoção Deixa eu ver mais O que que eu pedi Ah, aqui, gente Eu pedi bastante rolon Por quê? Algodão Eu tava sem nenhum No estoque de algodão Pedi vários de algodão Algodão Eu pedi bastante Tava sem estoque de algodão E A clientela minha masculina Tem pedido muito Aliás Algumas pessoas, né Fala Patrick Em relação a Desodorantes exclusivamente masculinos, né Porque a linha todo dia Ela é unissex, né Aliás Pra mim os dois são unissex Você quer usar Você usa, né Mas Se fosse que é proposta Que natura homem Natura homem Homem, né Mas Eu uso o que tá na reta Então eu uso dessas Ó Pedi natura homem sagaz Dois dele Pra poder ver Como é que vai ser a saída Pedi Caracaero Que é maravilhoso Também Pedir Caracaero Deixa eu ver mais qual que eu pedi Pedi tanto Diferente, ó É, pedi dois Caracaero também Pedir Gente, esse natural Homem-Essence também É divino Gente, pensa no cheiro gostoso Gente É Natural Homem-Essence também E Kayak Urb Pedi Kayak Urb Também Aqui é o que? O godão Ah Deixa eu ver Se eu ver O que é Kayak Urb Não Ih A caixa Vem um pouquinho amassada Mas Vamos deixar passar Que a natura Sempre, né Tá sempre ajudando a gente Em questão de Suporte, né Algumas vezes vacila Mas É interessante Ó Pedi uma Bastante Assim Dois indicadas Pra poder ter um Um teste, né Como vai ser a saída De cada desodorante, né Como vai ser A repercussão dele Então Já pedi dois indicadas E essa aqui, gente Eu pedi pra Blogueirinha Kátia também Porque eu sei que Aí como a gente Vai pro meu diário Eu sempre levo um lanchinho Eu resolvi pedir Essa lanchinha É tipo Uma enorme teirazinha Gente É uma graça, ó Gente Tá com uma mega promoção Se não me engano Tava 19, 90, ó Pra botar seu lanchinho Suas frutinhas, né E vem com o divisor Aqui dentro, ó Que você pode Botar suas coisas E não Né Pera aí, gente E não Misturar Você bota o divisor No meio Uma coisa fica de um lado Outra coisa fica do outro Não é interessante? Ó Linda, linda, linda E vem nessa embalagem presenteável Achei linda também É um item Que tem que ter pra ver Que ajuda Diversos projetos Pelo Brasil, tá Os itens que tem que ter pra ver Vem com a proposta De ajudar diversos projetos, tá Veja Levar ensino E várias outras coisas Então, é bem interessante, ó Deixa eu ver se eu consigo Botar pra vocês verem Como é que fica Porque eu também A primeira experiência É minha com ela, tá, gente Então Vocês me perdoem Ai, gente Eu tô meio em dúvida Ai, passou loura Pronto Ah, tá Fica assim Ó Aí de um lado Você bota uma coisa Que você não quer Misturar com a outra Óbvio, né, ó É bem interessante Achei bem interessante A proposta Ó Vou querer pra ver Tem a presilhazinha aqui Ó Bem interessante Vem na caixinha Gente Essa foi minha abertura de caixa Pedido 2 do ciclo 2, né Talvez eu faça pedido 3 Porque tem mais encomendas, né Mais coisas tem cliente pedindo E eu tenho que passar pedido, né Ahn Qualquer dúvida Se você gostou do trabalho Deixe comentário Deixe seu joinha Se inscreva no canal E um mega beijo Do Patrick Person e da Blogueirinha Cátia Gente, ó Beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau